Música Pessoal, estou aqui na Ice Cream para mais delícias e mais novidades. Hoje tem muita novidade. O Jim já me falou algumas, só que eu nem guardei. Porque é muita coisa, Jim, pra minha cabeça. Meio loira, meio morena. Tudo bem, Jim? Tudo. E a saudade? Ai, estava demais, demais, demais de saudade. Eu mato a minha saudade revendo os vídeos. Mas ver os vídeos não tem sabor, né? E o sorvete? Tem que vir para experimentar essas maravilhas. É que nem você ir de casa, você está vendo. Mas para saborear, tem que vir até a Ice Cream. E comece então, Jim, contar as novidades. Teve uma cantinha de contada também. Vou contar primeiro todas, vou depois te contar que eu não me contei. Lembrei agora. Meu Deus, você tinha que ter enumerado. Porque você não vai lembrar. Já tinha esquecido de me contar uma? Ó, começa. A gente está com a promoção, campanha de inverno também. Você escolher no milkshake, médio ou grande, ou para montar, ou qualquer receita na pedra, médio ou grande, a gente te dá o adicional de chantilly. Normalmente, se adicionar, ele vai sair por dois reais. Também temos a promoção depois das estrelas do cinema. Compre um grande para montar, leve um picolé por conta da casa. Que delícia! Leva um grande e já leva um picolé de brinde? A partir da data que eu não vou revelar. A gente também está com grandes novidades da campanha de inverno, que a gente tem que esperar nosso grande Emerson Serantini. Também tem a novidade que eu não te contei, que eu vou contar. O que é? O que é? Contar logo, eu sou ansiosa! Nosso grande Emerson Serantini mudou a fórmula do ninho. Está mais gostoso e mais saboroso. Ah, mas que jeito! Não tinha jeito dele deixar melhor! Jura? Não? Quer ver? Eu quero, claro que eu quero! Gabriel, dá um experimento de ninho, por favor. Eu não acredito, gente! O que era bom, ficou melhor? Como assim? Já era tudo de bom, né? O ninho. Delicioso! Agora ainda ficou melhor? Não é possível! Olha isso! Hummm! Gente! Não é possível! Ficou muito, muito, muito saboroso! Mais ainda, né? Lembrando mais o ninho mesmo! Sim! Né? Sim! Ah, tem mais um! Nem acabei de degustar! Uma das novidades tem outra! Qual é agora? Você lembra quando a gente começou, a gente tinha um cappuccino? Lembro! Voltou! Sorvete de cappuccino, agora no inverno é tudo, né? Tudo! Ó, cappuccino pra montar com trufa, cereja, amêndos, aquela pitada de Nutella e chantilly por cima. E aí? Ai, minha nossa, eu vou querer esse hoje! Vai ser esse pra montar? Acho que vai! Que delícia! Não, você que escolhe, Dinho, que vai, nós vamos experimentar hoje, mas pode falar mais. A gente gosta. Deixa eu rampar, deixa eu rapar aqui. Tem que até mal um pouco, né? Então, nós temos essas novidades, lembrando, também temos agora o açaí, açaí de Nutella, granola e Kit Kat. Já experimentamos aqui, é delicioso. E também continua as promoções dos dias, né? Sim, temos as promoções de segunda a quinta. Cada dia tem uma promoção do dia. Por exemplo, uma receita que tá a seis reais, ela cai às quatro e noventa no dia. E temos também... Ah, lembro uma coisa aqui. Sabe o açaí de Kit Kat? Você tinha tomado? Você fez esse pra gente, nas antes, antes, antes. A gente fez ele com aquela receita de Ninho. Agora, imagina com essa receita nova. Eu já imaginei. Imaginei. Kit Kat. Compre um adicional de trufa. Põe no lugar de chocolate. Com o açaí. Mas o pó de Ninho no final por cima, perfeito. Minha Nossa Senhora da Dieta que me proteja. Amém. Karina, essa Nossa Senhora da Dieta. Eu canso de falar isso pra ela. Ela tem que me proteger, gente. Porque acabei de comer massa lá da maçarela. E agora tô aqui tomando sorvete? Falar assim... Nossa Senhora da Dieta. Nossos sorvetes 50% menos gordura e açúcar. E a gente tá com a novidade pra vir aí. Iogurte zero açúcar e zero gordura. Que tudo! Zero gordura, zero açúcar e sorvete de iogurte? Isso. Aqui a gente chegou a vir algumas unidades, mas já esgotaram. Foi mais... Quando a gente inaugurou lá em Franca, Todas as unidades de iogurte que veio, Foi tudo lá pra Franca. Esse zero açúcar e zero gordura. Tem que vir pra cá também. A gente quer experimentar também. Quero saber qual é a desse aí. Sem açúcar e sem gordura. Fala pro Miguel. Miguel, pelo amor. Queremos aqui também. Agora vai mandar tudo lá pra Franca e nada pra Jaú? Nem vem, hein? A gente tem que gravar lá também. Você não acha justo? Claro. Conhecer a nossa nova equipe, mostrar lá. Acho justíssimo, viu Miguel? Um beijo pra você. Então vamos lá que você vai fazer pra gente? Vou fazer a de campanha de inverno. Caputino, amêndoas, trufas. Chantilly? Chantilly. Então vamos lá? Vamos. Bora! Din do céu! O que você tá aprontando aí que você já aprontou? Eu dei uma piscada e ele já tava fazendo sorvete. Conta pra mim o que você fez aí. Sorvete de caputino, amêndoas, trufas. Agora eu vou pôr cereja e no final com chantilly por cima. Meu Deus do céu! Sorvete na pedra, só aqui na Ice Cream. Com tudo que eu adoro. Bom, eu adoro tudo que tem aí, né? Tem nada aqui que eu fale, ah, eu gosto mais ou menos. Nem pensar, eu gosto de tudo, muito. Amo muito tudo isso. É muito bom. Olha isso. Quando ele mexe ainda aí, ó. Essa mistura é de enlouquecer. Minha Nossa Senhora da Dieta que me proteja. Que continue me protegendo. Deixando eu comer todas essas delícias. E não engordar. Olha agora o momento crucial. Onde ele vai colocar o chantilly. Jesusinho. Que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Ainda vai cobertura. Pra fechar mesmo com chave de ouro. Olhem isso. Vê se dá pra resistir. Não resista. Faça como eu. Corra pra Ice Cream. Agora, como sempre, eu vou experimentar. E aí E aí E aí E aí E aí Muito, 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 muito bom. Delicioso. Esse sorvete de cappuccino é fora de sério, né? Não tem igual. Não tem, o que é bom sempre volta, né? Por isso que ele voltou. Campanha de inverno. Tudo a ver esse sorvete de cappuccino com inverno e o chantilly divino. Din, por hoje, é isso, né? É tudo isso, né? Porque foram muitas, é muitas as promoções, as ofertas. Bora pra cá. Muito sorvete gostoso e na promoção ainda, né? Sim, muita promoção. Então, vem correndo. Lembrando que hoje, se a gente tivesse gravado antes, hoje é tudo em dobro, dia de gravação. Mas a gente tá pra ter mais dias em dobro. Sempre tem, né? De vez em quando vem a promoção em dobro, né? Vem sim. Fique sempre atenado na página do Face, Ice Cream e Jaú. Lá sempre tem as novidades, tudo mais. E quando a gente tem o dia da promoção em dobro. Exatamente. Acompanhe lá pela fanpage também no Facebook, Ice Cream e Jaú. Obrigada, Din. E daqui 15 dias estou de volta. Tchau, tchau. Vem pra Ice Cream, lugar de gente feliz. Vem, vem, vem. E eu agora vou me acabar. Beijo, pessoal. Tchau.